Nove minutos para as oito da noite, voltamos com o futebol. O campeão paranaense de dois mil e vinte e dois vai ser conhecido no domingo. Coritiba e Maringá voltam a se enfrentar desta vez no estádio Couto Pereira. O jogo vai ser às quatro da tarde. No primeiro confronto em Maringá, o coxa levou a melhor. Venceu por dois a um de virada. Para ficar com o título, o Coritiba só precisa agora de um empate. E após dois anos suspensa por conta da pandemia, a expolondrina começou hoje. Uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina completa 60 anos e tem uma programação especial em 2022. Os portões do Parque Neibraga foram abertos à população no meio da tarde. Inclusive, eu estou vindo de Palotina para visitar a exposição em Londrina. O que você mais gosta aqui? Cavalo. A exposição agropecuária industrial de Londrina voltou para o calendário dos grandes eventos do Paraná depois de dois anos de adiamento em razão da pandemia de Covid-19. E a edição 2022, que marca os 60 anos da Expo, tem novidades. A tecnologia é um dos destaques da feira, com um pavilhão dedicado aos games para atrair a garotada. A tradição, claro, também está presente, com os animais de vários portes e a gastronomia. Se a gente olhar os eventos anteriores que nos aconteceram anteriormente e a nosso, dá um sinal muito bom. Eu acredito, seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos estar a chegar nas 500, 500 e poucas mil pessoas de sempre. Para o prefeito Marcelo Bellinati, os baixos números do coronavírus permitem uma festa desse porte. Gera renda e é muito importante para a cidade de Londrina, para o Paraná e para o Brasil. O lançamento da Expo Londrina reuniu diversas autoridades e políticos da região e do Estado. A ausência foi o governador Ratimo Júnior, que foi representado pelo secretário estadual de Agricultura. Fortalece a nossa disposição para superar o grande entrave que tivemos em 2021, começo de 2022, com a pandemia, mas com a seca, com a guerra afetando nossos custos, ao nosso suprimento. Então é sempre bom poder retomar aqui, acolher as pessoas, receber, festejar. Agora é oficial. A partir de hoje, está liberado.